Música Olha aqui, não sei o que esperar Às vezes sou seu beijo e eu feliz Às vezes nem eu sei quem eu sou Você Música 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 Que me vencer, que me posso entregar Com a sua confiança, minha sonha O que é triste é me tomar Eu quero ver o meu descanso Que me dê o meu amor Mas preciso de um tempo aqui pra esquecer O que passou? Olhar os meus olhos E me dá um beijo Mata meu desejo Só um momento Eu faço um pedido Seja você mesma Antes que a noiteça Faz com que eu me esqueça De tudo que sofrer Eu já sofri demais por um valor Não estou te encorrendo Por favor É que eu tenho traídas pra esquecer Quando penso que me libertei E que posso entregar A desconfiança, minha sonha O que? Que insiste em me tomar Se quer fazer com que eu me esqueça E vivo com o amor E vivo com o amor Mas preciso de um tempo aqui pra esquecer E vivo com o amor E vivo com o amor E vivo com o amor E me dá um beijo Mata meu desejo Só por um momento E vivo com o amor E vivo com o amor E vivo com o amor Seja você mesma Antes que a noiteça Faz com que eu esqueça De tudo que sofrer E vivo com o amor E vivo com o amor E vivo com o amor Tchau, tchau.